E aí galera, JP aqui pra mais um vídeo de Bully. Rapaziada, a gente vai tá continuando aqui, né? Nossa série de Bully. Então, só bora. Lembrando que a gente já chegou aqui na parte do Halloween, no Bully. Muito top mesmo. Então, bora colocar aqui, né? Nossa roupa de Halloween. Ó, já iniciou a missão. Eu sou curado. Sim, realmente? Sim, curado por mentes. Você sabe o que tortura é estar pensando todo o tempo? Não, claro que você não. Sim, você é curado, você é ótimo. O que mais está acontecendo? Não muito, deixa eu ver. É Halloween, todos os prefeitos estão em uma festa e os professores estão... ...entertando, eu uso essa palavra loosely, os filhos. Não, eu diria que as oportunidades para divertir são praticamente nil. O que você tem em mente? Vamos lá, você vai ver. Só bora, hein, rapaziada. Encontre algumas travessuras para fazer. Toma. Olha que top, rapaziada. Os dormitórios aqui, né? Masculino. Já está até com a decoração do Halloween. Olha aí, a abóbora aqui, ó. Um fantasminho ali. Um esqueleto ali, ó. Olha que legal essa decoração de Halloween aqui no bôlei. Olha que maneiro. Toma. Olha que legal, rapaziada. Olha lá, ó. Happy Halloween. Feliz Halloween, né? Olha que maneiro. Muito top, hein, a decoração de Halloween aqui, hein? Então bora lá fazer a missão, galera. Coloque a prata de mechute em algum estudante. Só bora. Oh, obrigado. Obrigado. Desculpe-me. Oh, essa cabeça. Ótimo. O que é essa coisa na cabeça? Eita, porra. Cara, não vai deixar não, hein? Pronto. Travessura completa. Ó, tomou um chute, hein? Ah, que da hora. Ó, mais um. Eita, porra. Pode fazer esse daqui. Jogue ovos em três estudantes. Beleza. Valeu, parceiro. Um. Jogando nessa menina aqui. Nesse daqui. Toma. Vá, 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 vá. Oh, você é ridículo. O que é isso? Travessura. Ué, foi. Deu certo. Bora. Ó, tem até abóbora aqui na escola. Bora fazer essa daqui, ó. Acenda o vulcão 4.000, perto de alguns estudantes. Beleza. Olha que legal, hein? Mirem algum estudante e aperte, beleza? Para acender e soltar o vulcão 4.000. Será que vai dar? Será que vai dar? Travessura completa. Boa. Essas missões de Halloween é muito top, hein, rapaziada? Para fazer para os estudantes. Jogue bomba. Defendem três estudantes. Beleza, parceiro. Bora. Um. Dois. Três. Boa. Fala, parceiro. Derruba um estudante com bolinhas de gold. Fechou. Derrubar esses valentão aqui, ó. Só bora, hein, galera? Tinha mais um, né, para fazer, né? Tava marcando como azulzinho no mapa também, mas eu acho que é aqui, né? Porque a gente já fez todas, né? Acho que já tá ok. A grande travessura. Bora começar, rapaziada. Ok, aqui é o negócio. Nós vamos alimentar chadinho e alguns desse rancidinho. Espera para ele tomar um desfile e então... O que do diabo? Estou fora de aqui. O que é, Pete? Ok, vamos fazer isso, Jim. Eu vou explicar o resto depois. Volta por aqui, seu pequeno maldito. Ei! O que é isso? Onde é, parceiro? O que é isso? Aqui você vai, garoto. Que coisa? O que é um pequeno trigo para um sorriso? Hum, 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 hum. Isso é gross! Copa! Ok, vamos lá para a lâmina do professor, você segue. Ó, galera, dá para a gente quebrar, né, as abóbora e as lápides, né, também, ó. Um de 19, pra quem gosta de fazer 100% no jogo, eu acho que precisa disso daqui Pra atinar, né, pegar todas as conquistas Mas a série é aqui no canal e eu vou somente zerar o game, viu rapaziada Ó, tem aqui também, ó Os Gnominus Da hora, mas é isso aí, bora continuar aqui Ó, tem aqui, ó Da hora Bora lá Todo mundo com fantasia de Halloween Tô destruindo só por destruir mesmo Sobre as lápides lá, rapaziada Depois que passa o Halloween, né, ela some, né, ela fica armazenada num barracão que tem aqui no bule É irado, rapaziada Não se preocupe, vai ser engraçado Ok, já está pronto O que está acontecendo aqui? Oh, Deus Você conseguiu, você ganhou o traje do Ninja Vermelho Top, hein Eu sempre sabia que eu ia fazer O que você faz? Vai daí, rapaziada Vai daí, rapaziada Bora ali no dormitório Olha que da hora aqui, ó Olha que da hora aqui, ó Olha que da hora aqui, ó Ah, vou derrubar ele, hein, galera Olha lá Bom dormir, né Eita porra Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Ah, tá bom Tamo junto, galera Vamos salvar aqui Beleza Vamo dormir Falou, rapaziada Tchau, tchau. Oh, o traje que a gente liberou. Vamos jogar com essas daqui, depois a gente troca. Olha que da hora! Isso é o pior! Isso é o pior! Aqui você está! Vamos lá, eu encontrei algo incrível. Espere, relaxa, cara. Eu não posso continuar ficando em problemas. Eu não posso ser expulado de novo. É sempre sobre mim com você. Eu, 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 eu! Eu estou pensando, maior picture! E você está preocupando em problemas? Você sabe o que? Você realmente é algo. O que maior picture? Eu, eu... Nós vamos levar essa escola. Nós não vamos levar nada agora. Eu estou pensando agora agora. Time e a tide wait for no man, meu amigo. Mas parece que eles esperam para um homem que não é uma garota que não é só uma garota que não é 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 uma garota. Você está cheio de isso. Então você continua me falando. Olha, agora, vamos lá. Eu prometo. Depois disso, as coisas nunca serão as mesmas de novo. Oh, eu estou muito emocionado. Eu deveria parar de tomar essas pílulas há anos atrás. Sim, certo. O que você quer dizer, Gary. Então só bora. Obrigado. Dignamente. ... pasa hmm ... ... ... ... O que? Seu vida de misericórdia! Ele vai ser procurado pelo máximo! Eu não vou parar até que você esteja atingido! Vamos te encontrar com o Gary aqui, hein? Que os professores não entram. Boa! Faça o seu caminho pelo porão! Hum, eu acho que isso vai mudar de novo. Isso é um pouco diferente do que eu me lembro. Eita porra! Calma! Bora! Vamos ativar aqui! Liberamos a entrada! Essa caixa não foi fechada antes! Calma aí que eu vou ter que entrar aqui, ó! Vamos ativar! Não aqui, seguem-me! Nós não podemos entrar lá! Como podemos entrar no switch? Qual é que vai? Boa! Você realmente vai gostar disso, Jimmy! Agora, aqui é outro switch que eu usei para... Uou! 5 wires! Hum... Parece que eu tenho que segurar isso abaixo para conseguir o poder, enquanto você clica para conseguir o switch. Eu só estava procurando para um deles! Eu só estava lá! Estava procurando para um deles! Escutiu! Eu estou procurando uma abaixo para o que eu nunca vi. Um! 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 O que será que é pra fazer, véi? Ah, pegar o extintor. E apagar o fogo. Meu Deus, calma. Eita. Aqui, ó. Esse polão da escola é grande, hein, rapaziada. Então, Jimmy Boy, aqui estamos, o Hall. O lugar em que essa escola separa os homens dos homens. O pão do chafo e todo esse nonsense. Ok, então, o que isso tem que fazer com se levantar para as pessoas, mantendo elas em linha? Isso é onde eu levantar para você, meu amigo. O que você está falando? Eu sei que você me odeia, Jimmy Boy. Eu sei que você disse toda essa coisa sobre mim atrás de minha espécie. O que você está falando? Não se joga inocente com mim. Você quer ir a essa escola? Eu quero ir a essa escola. Só um de nós vai fazer isso. E é eu. É o céu e o Jimmy que vai lutar. Que da hora, rapaziada. Eu sei, Russell. Vá contra aquele pequeno chafo que disse aquela coisa malta para mim sobre a sua mãe e aqueles animais de bairro. O que? Vem aqui. Russell quer vencedor. A lua tem com o Russell, hein? Da porra. Da porra. Eita porra. Não dá para a gente ficar frente a frente não. Não dá para a gente ficar frente a frente não. Tomou até enxilingada. Não dá para a gente ficar frente a frente não. Não dá para a gente ficar frente a frente não. Não dá para a gente ficar frente a frente não. Não dá para a gente ficar frente a frente. não dá para a gente ficar frente o que eu fiz de frente não. Tô chamando a gente pra ir no ginásio, de boxe. Da hora. Pequenos delitos, será que é aqui na escola ou já é fora? É fora. Ah, já abrimos, hein, rapaziada. Tem uma aula lá na escola, hein. Vamos fazer ela. Eu ia fazer a missão lá. Vamos fazer essa aula aqui. Por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo isso? Tô fazendo isso. Tô fazendo isso. Olá, velhos! Sem problemas. Tô fazendo isso. Você está violando seu contrato acadêmico. Eu sempre, sempre, sempre... Tô fazendo isso. Você perdeu a lei? E a lei ganhou! Jim! Fique em casa como uma estrada de trabalho. Eu não tenho que trabalhar em carros? Carros são para os senhores. Você tem que andar antes de correr, garoto. Você tem que andar antes de correr, garoto. Isso não é certo. Meu Deus, velho. Na moral... Vai falhar. Tudo bem. Você está chegando em algum lugar agora. Você tem que tentar isso novamente, filho. Ahn? Que parte do... Calma-se e funcionou. Você não entendeu? Certo. Um monte de teima-xicos! O que? Melvin? Ah, sal Alexandria! Ah... Jimmy, escute! Alguns ruffians tiraram a se russis para os carros de Gremlins e os gremlins e eu não os devolvamos! Nós estamos jogando hoje, toda a situação é imensurável. Grottoes e gremlins? Você é triste. Sabe? Eu estou distraído! Role-playing é um ponto alto de um atendimento humano. Na verdade, em reflexão, eu estou preparado para oferecer uma baga de grotes para o Senhor do Canto, quem se recupera essas preciosas escravidas. Você aceita a quest? Quanto? Ten grotes. O que? Eu quero dizer, 10 dólares. Espera aqui. E você pode ter a sua escolha de meus peixes. Great. Recupera as fichas de personagens perdidos do Melville. O que? Você esqueceu de suas bolhas de pedaço ou o que? Ei, isso é louco! Esse estilo é muito louco! Boa, foi uma. Vamos vir pra cá. Toma. 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 Apenas violência! Apenas isso! Apenas ele! Apenas isso! Boa, foi a segunda! Meu Deus do céu, vei! Apenas isso! Eu estava... Apenas isso! Apenas isso! Apenas isso! Ok, você tem algo de meldão, dê-lo! Ok, eu lhe dou se você der o meu amigo em um pouco. Ele te derrota nas mentiras, você o derrota nas mentiras, até que um de vocês se derrota. Se você ganha, você ganha o peito. Se não, nós podemos! Beleza! Estou estúpido! Talvez, mas eu vou primeiro! Ah, é uma coisa engraçada aqui! Deixe-me fazer o que, você ganha! Eu posso sair daqui! Franilha de personagens! Safados! Vai tomar uma xilingada, pelo menos! Toma! 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 . Oh! Ah! stands up! . . Eu vou te acertar! Pegou a mim! Toma! Ah... Better collect that! Vamos lá devolver, hein? Here's my sissy! I'm wondering, Grove. You recovered my precious documents! Thank you, sir! You are a Melvin indeed! Just give me the money, Melvin! Here's my sissy! Don't forget about the wenches! Brilliant! Sweet! I said I'd do it! No! Vamos lá no dormitório agora, rapaziada? Não é pra cá, não. Não é pra cá, não. Vamos ali salvar, né? Vamos ali salvar, né? Eita, deu uma bugada na câmera... Deu uma bugada na câmera aqui. Vamos trocar essa roupa aqui, né? Vamos colocar o uniforme. Vamos salvar aqui. Esse vídeo já ficou grande, hein, rapaziada? Então, galera, eu acho que já vou finalizar esse vídeo por aqui. Compartilha com geral aí pra tá fortalecendo nossa série de bole. E até o próximo vídeo, hein, rapaziada? Valeu! E fui!